Estamos aqui para mostrar como funciona a rádio Oi, bom dia! Tudo bem com você? Tudo Nós estamos na televisão? Sim Patrícia, atende aqui que deve ser o gás aí em casa que acabou, tá vendo? Pode falar, diga lá Paulo Guizá, como que você toca música? Ah, eu toco música? Coloca o microfone aqui, senão não sai nada ali, né? É, e a repórter é menino Muito bem, aqui nós tocamos a música através do computador, né? Aqui nós temos um programa que chama Pulsar E as músicas são colocadas dentro desse programa, né? E, logicamente, através do computador nós programamos as músicas Então não acabou aqui o negócio Antigamente era LP, né? O long play, depois passou para o CD, MD Mas hoje não, hoje é tudo digital, hoje é tudo feito através do computador E... para que servem esses microfones? Muito bem, boa pergunta O microfone é para que a nossa voz possa chegar até os ouvintes que estão do outro lado com o rádio ligado, né? Se eu não tivesse esse microfone aqui para o titio Paulo falar Aí não adiantava nada, eu ia falar só para a gente que está aqui no estúdio mesmo, né? Então, é por isso que o microfone é por onde passa a minha voz Através do transmissor, o sinal é espalhado Onde a rádio alcança, as pessoas ligam o rádio lá do outro lado E escutam o Paulo Guizá, mandando alô, bom dia, mandando música Né? Você já ligou para a rádio, já? Já Já pediu música? Já Você gosta do programa do titio Paulo? Gosto Do vovô Big Boy? É, qual a música que você mais gosta hoje de ouvir? Essa está tocando, você gosta dela? Gosto Marcos e Beluti? Gosto Domingo de manhã? Gosto Canta um pedacinho dela para mim, não vai? Não Não canta Olha lá, o titio Paulo agora vai fazer a transposição Vou sair de uma música e vamos entrar agora aqui numa vinheta Vou botar uma vinheta só para você ouvir, ó Vamos entrar numa vinheta agora, olha lá Aí vou tocar a Munhoz e Mariano lá em cima, ó A Munhoz e Mariano, seu bombeiro Seu bombeiro? Tá pegando fogo aonde? Né? O que mais você quer saber? Entrevista o vovô Big Boy? Pergunta quando é que ele vai aposentar Quanto tempo você trabalha aqui? Quanto tempo? Ixi, aqui na Tocantins FM já tem 20 anos Porque o programa completou agora dia 19 de novembro do ano passado, sabe? Do ano passado agora de 2014 O programa completou 20 anos aqui na Tocantins FM Mas que o Big Boy já está aqui no grupo Boa Sorte Rádio e Televisão Já tem 23 anos, é muito tempo, não é? Você não tinha nem nascido ainda Ih, aliás, muito antes de você, não é? Pra que se servem essas mesas? Bom, essa aqui, essa aqui, ó Giovana É uma mesa de áudio, né? Todo o som da rádio passa por essa mesa O som do microfone do Titio Paulo O som do microfone do vovô Big Boy O som do computador O som do pulsar, que é o programa de áudio que nós temos aqui Então todo o áudio da rádio passa por essa mesa, né? Que ela faz um processamento de purificação do som Porque a minha voz é feia Mas quando eu falo nesse microfone, minha voz fica bonita Você precisa ir ver, né? Na verdade, minha voz no rádio é bonita E pessoalmente não é feia Hein? E você, tá gostando de ser repórter do programa? Sim Já tem cachê já ou não? Não tem cachê ainda? Não É que tem o cachê, pelo menos 4 pilulitos pro programa, né? O que mais você quer saber? Ó, tem o telefone também Aqui nesse telefone aqui Os ouvintes ligam pra cá Aí a titia Patrícia coloca aqui o... Pode microfone aqui, senão não fala Aí Aqui o telefone toca A secretária atende, que é a Patrícia, sua mãe, né? E aí ela passa o telefone aqui pro ar Nós colocamos aqui no outro aparelho Chamado de híbrida E através da mesa nós colocamos o som do telefone no ar E nós conversamos com o ouvinte aqui no amor E lá na casa dele conversando comigo aqui ao vivo Ou com o Big Boy também Entendeu? É assim que nós fazemos o rádio Ganhamos pouco, mas somos felizes Ei Tá bom? Tá Um beijo Pra você Legal, ó Acabou minha música lá, ó Vamos tocar mais uma, né? 8 horas e 44... Opa, deixa eu ligar o microfone 8 horas e 44 minutos Vamos com mais uma Agora tem Marcos e Beluti De novo não, né? Já tocamos Marcos e Beluti Vamos trazer outra música agora pra você aqui, Giovana Vou tocar agora Maria Cecília e Rodolfo Ó, sucesso aqui na Tocadins Deixou fazer outra vez Bom dia Tá vendo? Não entendi Falei Legal, tava no ar aqui ao vivo É assim que eu trabalho Difícil, enquanto eu descanso eu carrego pedra Hoje foi nosso dia para mostrar como funciona a rádio